...entrevistar dois jovens, a irmã Amanda Valcácio, que serve como pioneira regular na Congregação Oeste de Navegantes, e o irmão Caio Nicolau, que é ancião da Congregação Oeste de Itajaíba. E nas expressões desses irmãos, os irmãos vão ver como esses princípios ajudaram e como isso dá certo na vida. Então, nós vamos começar pela irmã Amanda, e se a irmã já está pronta aí para estar me ouvindo também. Uma pergunta que eu falei para a irmã Amanda, para o meu pai já responder no seguinte. E, irmã Amanda, como você desenvolveu fé quando era mais jovem? Então, irmão, meus pais sempre me ajudaram desde bem pequena a desenvolver fé em Jeová, por meio do estudo da Bíblia e também do seu exemplo. E conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo minha própria relação com Jeová, por estudar a Bíblia e por provar a mim mesma que esta é verdade. E também, ver Jeová me ajudando a cada dia a enfrentar os desafios, me ajudou a ter fé nele. Muito bem, irmão Caio. Também por ter sido criado num lar cristão, eu sempre tive muito também a ajuda e o bom exemplo de fé dos meus pais. Eles sempre me ajudaram dando os bons conselhos para fazer as coisas como Jeová realmente espera de nós. E eu sempre gostei muito da boa rotina espiritual que nós sempre tivemos como família. Então, estar bem envolvido com as coisas espirituais, estudar e provar para mim mesmo que esta é a verdade, me ajudou a enxergar Jeová como uma pessoa real. Muito bem, irmão Caio. Irmã Amanda, que tentações você encontrou? Então, foram pelo menos três que me acompanharam desde a pré-escola até o ensino médio, que foi a pressão para namorar, também para participar de festividades e celebrações que desagradam em Jeová, e a pressão para aceitar uma bolsa de estudos e fazer faculdade. Muito bem, irmã Caio. Bem, irmão Caio, principalmente na escola, eu sofri tentações bem comuns até a todos os jovens, como principalmente a pressão para ser como todos eles, sem regras, sem padrões. E eu sempre fui bem diferente deles nesse sentido. E por ser diferente, quase sempre eu não era bem visto por esses colegas. Muito bem, irmão Caio. A última pergunta, uma Amanda. Como sua fé ajudou a rejeitar tentações? Então, a fé me fez pensar como eu não aguardaria Jeová se eu cedesse a essas tentações. Eu não queria que nada prejudicasse a minha amizade com Jeová. Então, sempre que surgiu uma tentação, eu orava a Jeová pedindo forças para resistir. E Jeová sempre me ajudou. Muito bem, meu irmão. Irmão Caio. Bem, irmão, eu sempre me preocupei em como as minhas ações, elas refletiriam sobre o bom nome de Jeová. E como seria triste perder a ajuda e a amizade de Jeová. E como diz lá em Hebreus 11.1, a fé, ela é a firme confiança de que virá o que se espera. Então, eu sempre tive bem em mente que, embora o sistema nos ofereça muitas coisas que até parecem atrativas, nada se compara às muitas bênçãos que nós esperamos de Jeová. Então, me concentrar nisso sempre me ajudou a rejeitar o que é mal e a confiar nas orientações de Jeová. Muito bem, meus irmãos. Nós agradecemos de coração as expressões dos irmãos, as expressões de fé referentes a esse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.